Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e estamos iniciando agora o cenário em vídeo. Hoje é dia 13 de setembro de 2019, 10 horas e 44 minutos. Eu agradeço a sua audiência. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda no nosso crescimento orgânico e assim atingimos o maior número de pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos da Imersão Técnica Top Traders. Eu só vou apagar um negócio aqui na minha página, pessoal. Já volto aqui. Então, agradecer a todos os alunos que se inscreveram para a Imersão Técnica Top Traders e todos que participaram da Semana do Trader também. E aí, vamos aos estudos para a gente fazer aquele nosso resumo matinal. Pessoal, nós temos o exterior com viés de alta, mas sem exatamente uma direção única. A gente tem o EWZ, por exemplo, numa alta praticamente simbólica de 0,10. O S&P abriu a 15 minutos, agora são 10,45. As bolsas americanas iniciam 10,30 no horário de Brasília. Dow Jones em alta moderada e Nasdaq em queda. O petróleo reagindo um pouco, o ouro em alta. E a gente tem o VIX. Eu só vou ver se essa atualização do VIX é a de hoje mesmo, a de ontem. Então, vamos aos estudos aqui. Vamos lá. E hoje, uma sexta-feira, 13. A gente brinca que o dólar é o JSON. A gente vai estudar o dólar posteriormente também. Hoje, uma sexta-feira, ontem estava um baita de um calor, a noite frio. Hoje, amanhã, amanheceu frio. E agora já está começando a ficar calor de novo. O VIX, realmente, aquele valor era um valor de ontem. Hoje, ele está caindo, mas está caindo 0,42. Então, ele segue, na minha opinião, na direção da linha inferior desse canal de baixa. Olhando rapidamente aqui o Dow Jones, nós temos as bolsas americanas bem coladas aqui com a máxima histórica. Na verdade, o Dow Jones tem um topo importante, é 27,281. Ele chegou a tocar essa região ontem. Então, tem alguma distância em relação à média. É uma região que já requer cautela. Não tem nenhum sinal de inflexão, de virada. Mas acho que requer cautela, assim como no S&P. Acho que tem mais algum espaço para subir. Depois, a gente deve ter uma correção no tempo, ou no preço, ou até antes desses pontos serem tocados de fato. O idem aqui para o índice Nasdaq. Aquele nosso overview das bolsas na Europa. Lá, realmente, a alta impera. Aparentemente, temos algo na bolsa da Alemanha que remete a 12,600. E aqui na bolsa de Londres, nós temos um pivô. Ele foi rompido a 7,335. E assim segue uma alta leve. Aquela história da correção na parte alta do Marobuzu. E, por fim, a bolsa de Xangai segue firme, 0,75. Japão tem subido muito também. Essa figura simétrica seria, digamos assim, preenchida de fato a 3,048 na China. Então, mais algum espaço para subir. Falando do Crude Oil WTI. Nós temos uma situação complexa. Ontem houve uma sombra inferior. Hoje, reage aqui de leve. Eu acho que, enquanto acima da CLTA, tem uma orientação mais inclinada para alta. Eu considero assim. E aí, nós temos aqui o Branch. Com situação semelhante, mas longe da LTA, mais perto da média e da antiga LTB. O sinal do Branch é mais forte. É de fato um martelo, né? Com sombra inferior longa. Claro que poderia ser menor ter fechado ontem em cima da média de 21, mas tem até uma inclinação mais altista do que o próprio WTI. Mas levemente mais altista. Ok? Legal. Eu vou fazer um estudo aqui do dólar, né? O dólar hoje é sexta-feira 13, né? A gente brinca que o dólar é o Jason, porque, por exemplo, ontem, né? Ele perdeu uma... Um ponto importante aqui, que configuraria um pivô de baixa, topo, fundo, topo. Só que aí deixou um candle, que é uma espécie de spinning top, aqui hoje trabalha no entorno do corpo do candle de ontem. Praticamente de lado. O ajuste do dólar foi exatamente onde ele está trabalhando. 4.062.500, aproximadamente, por aqui. Então nós não temos um viés, assim, cravado no dólar. Mas, pessoal, nós temos ombro-cabeça-ombro. Romper uma neckline de maneira falsa, não é rompimento falso? Não sei, porque eu já vi acontecer esse tipo de rompimento. Aí faz um pullback. Só que aí hoje eu acho que já teria que fechar pelo menos abaixo do 4.053. Para essa figura ainda permanecer válida, mesmo que enfraquecida. É a minha visão. Percebamos aqui que a média móvel de 21 foi resistência algumas vezes desde ontem. Então é para ser observado. Bom, eu vou fazer o IBOV aqui no Trading View. Muita gente pergunta por que o meu IBOV aqui aparece em tempo real, pessoal. É porque eu tenho assinatura. Eu não uso, há algum tempo já não uso mais a versão paga, tá? A versão grátis, eu uso a versão paga. Então, percebam, pessoal, que se vocês pegarem o índice DAX, FTSE, principalmente o índice DAX, FTSE e a bolsa da China, todos eles têm figuras simétricas perto dos alvos, assim como as bolsas americanas também. No caso do IBOV, um alvo ótimo, assim seria 104,850. Hoje, chegou a bater 104,700. Então está perto de uma figura, de completar aqui uma figura importante. Não significa que vai bater aqui e vai inflexionar, pode até acontecer. Mas é um ponto nevrálgico, né? A gente tem que ter bastante atenção aqui para ver como é que o mercado vai reagir. Porque é uma região de alvo desse movimento simétrico, né? Ok. Aí é interessante que nós estudamos os juros. DI1F25. Aqui no semanal, se fechar assim, nós teríamos, qual foi a mínima da semana passada? 6,940. Assim, para ter um viés mais baixista, teria que fechar abaixo dessa região. Mas assim como o dólar não tem algo absolutamente definido, aparentemente, nós temos a pancada. Aí uma reação, até um ponto importante que foi o topo anterior, com uma orientação de baixa para buscar 6,8, 6,8 aí no DI. Mas é uma ideia, né? É o que parece aqui. Mas não tem uma orientação absolutamente definida assim como também ocorre no dólar. Aí falemos, então, do BOVA11. O BOVA11 teria a sua figura com alvo em 101, com 5 centavos. Está bem perto. Essa porcentagem está errada aqui no BOVA11. Vamos ver aqui no Trading View. Na verdade, está subindo 0,24, mas está perto mesmo da figura. 101,05. E é claro, passando essa figura, a máxima histórica seria a alvo, né? 102,80. Ok? Vamos fazer um overview rapidinho aqui pelos ativos fixos. Falar de TUBE4. E TUBE está subindo bem. Inclusive, diferente dos outros bancos, né? Está subindo 1,70. Ele fez movimento altista, corrigiu. E agora é praticamente um marobuzu formado desde a abertura. Muito interessante o movimento. Se romper 36,30, faria um mega de um pivô de alta. Acho que vale a pena observar o IFNC também. O IFNC continua com viés de alta. Aparece mais uma correção no tempo. Esse movimento que nós temos. E a IBBDC4 não acompanha a E-TUBE, né? São empresas diferentes também. Não tem necessariamente o que acompanhar. Mas, aparentemente, nós temos aqui uma formação de ombro. Cabeça-ombro invertido, né? Com a neckline. Podemos considerar o 35,31, que é o topo anterior. Ou até a máxima do movimento, 35,55. E fica com uma cara aqui de Mastro Bandeira. Eu sei, pessoal. Com o Mastro Bandeira, teria que ter uma inclinação um pouco menos aguda. Mas, traz essa leitura, assim, né? De um possível Mastro Bandeira. E aí, Banco do Brasil cai no 0,19. Uma leitura mais parecida, de fato, com o Bradesco, né? Então, seria aqui um ombro, cabeça-ombro, com uma correção um pouco mais aguda. Ontem, se a gente pegar os candles do dia 11 e dia 12, pode até imaginar aqui, de algum modo, uma ave migratória. Eu acho que tem esse pórtese também, né? E aí, Petro 4, né? Caindo 0,33. Mas, o viés é de alta, só que tem essa distância em relação à média. Então, o ativo fica meio preso, né? A média, até que ele reúna forças de novo para subir. Mas, é um viés de alta, de curtíssimo prazo. E aí, nós temos a Vale 3. Realmente forte, né? Esse gap é referência. Isso a gente tem dito desde o dia 27 de agosto, quando ela, longe da média, montou um araminho. Então, a gente cantou a bola desde aqui de baixo e fez um rompimento falso também. Ok? E, para a gente finalizar, eu vou falar do mini índice. Deixa eu ver se aqui no cartezinho eu estou com os meus estudos mais completos aqui. Então, o mini índice é essa figura que eu comentei nas outras... Deixando bem claro, né? Que o desafio do Te Vejo nos 105 mil pontos foi encerrado ontem, né? Então, agora eu não vou fazer um estudo absolutamente declarado, mas aquele estudo tradicional que a gente faz no dia a dia. Então, eu posso agora ainda estar comprado, comprado parcialmente. Podemos estar líquidos no grupo ou até mesmo vendidos. Então, teoricamente, o alvo da simetria é 105,705. É um ponto nevrálgico. Mas, penso eu que existe um ponto intermediário, 104,840. Então, esse ponto, eu acho que ele é uma referência de curtíssimo prazo, né? Deve ser observado. As mínimas, se a gente comparar, né? Se a gente pegar como referência o dia 10, né? A mínima e máxima do dia 11 maior. Mínima e máxima do dia 12 maior também. E qual que foi a mínima de ontem? 104,100. A mínima de hoje, 104,820. Então, se o mercado se mantiver dessa forma, com a mínima de hoje também maior, e a máxima de hoje foi maior, né? A de ontem, 105,225. A de hoje, 105,275. Então, assim, um fechamento em alta hoje, mesmo que seja uma alta leve ou moderada, deixa a chama da compra acesa, como diria o poeta. Ok? E aí, fazendo um estudo aqui dos tempos gráficos em Traday, nós temos aqui nos 60 minutos do INV19 uma inclinação de alta mais custosa, como diz o interior. Alguns podem começar a enxergar uma cunha aqui. Eu acho que ela teria que ser... Não é que seja que exista uma cunha, de fato, mas, geralmente, quando você tem uma figura de alta, você tem uma de baixa que faz sombra a ela. Então, se alguém tem essa leitura de algum modo, é correta, mas está longe de ser confirmada. Mas chama a atenção de quem está comprado ou de quem está esperando para descer a lenha aí na venda. Ok, pessoal? E eu vou dar um recado... Sobre a imersão, nós encerramos hoje. Eu falei para vocês que, para quem tem interesse ainda, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, sei lá, se estava na pré-lista, não recebeu o link de matrícula, se é ex-aluno, não recebeu o link com desconto, se é do passaporte, não recebeu o link com desconto. Escreva para suporte, arroba toptraders.com.br. Até hoje é meia-noite e dá tempo. Mesmo que você não seja de nenhum desses grupos, quer fazer a matrícula, escreva para suporte, arroba toptraders.com.br, nós estaremos de plantão. Então, até a meia-noite de hoje dá tempo. Como eu falei para vocês, sempre tem um ou outro boleto que não é compensado, a pessoa tem algum problema, desiste, ou algum problema com cartão, não tem limite, alguma coisa do gênero. Eu vou deixar o link da matrícula com todas as informações na descrição da página, com depoimentos de alunos, que você vai aprender porque é uma solução completa, fala de todos os bônus, e é a forma que você tem de depois ser convidado para integrar o grupo, mediante condições. Então, nós mantivemos o preço de ontem para hoje, geralmente vira lote, esse valor, ele vai para... o valor à vista vai para 2.490, nós mantivemos o 2.290, ou 12 de 299, então você tem 12 horas, 58 minutos e 38 segundos, eu estou falando isso às 11 horas da manhã do dia 13 de nove de 2019, até esse reloginho zerar, você pode se matricular, pessoal, quando ele zerar, só na próxima. É só clicar em quero me matricular, é tudo facinho, você se matricula e vem conosco nos dias 24 e 25 de setembro, a imersão é online, é ao vivo, durante o pregão, você ouve a minha voz, você interage comigo através de um chat, você me vê através da câmera, tem resumo do que foi feito logo após as aulas ao vivo, minha equipe vai mandar os comandos de WhatsApp, e-mail para quem não estiver online o dia todo, aí dessa vez nós dobramos o tempo de permanência do grupo de 2 para 4 semanas, você fica até o dia 20 de outubro, depois você é convidado a permanecer, ok? Então, é isso, nós estamos encerrando hoje oficialmente as matrículas, geralmente a gente faz no domingo, a gente vai fazer na sexta, devido a grande procura dessa vez. Saúde e paz a todos, um excelente pregão, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, valeu!